Muito bem, gente. Continuando aqui a sequência de vídeos sobre controladores de fluxo. Na aula passada, nós vimos aí o sequence. Fizemos aí uma construção bem bacana para trabalhar com o sequence. E hoje, vamos ver aqui o gate. O gate é tipo um portão. Trata-se de um estado interno. Se está aberto, ele permite que o fluxo continue. Se fechado, ele retém o fluxo. Eu vou usar aqui como, para exemplificar, a mesma construção da aula passada. Então, na aula passada do sequence, a gente programou isso daqui. A gente dá Alt e P. Temos três programações aí. O sol está girando rápido, a terra gira e a terra sobe e desce, como um tempo acelerado. Ali eu terei o delay. Então, o sol está suave, se movimentando, rotacionando de forma suave. Então, imagina que você queira modificar esse fluxo aqui. Eu quero iniciar aqui o meu jogo e eu quero tudo parado. E eu quero ativar todas essas três programações através de um evento qualquer. Pode ser, por exemplo, através de uma tecla, a tecla T. Então, eu vou pressionar a tecla T e aí essas três coisas começarão a ser executadas. E não no início do jogo, como está agora. Então, eu vou pressionar T, a terra vai girar, a terra vai subir e descer. E o sol também vai girar de forma rápida. Então, na tecla T, a gente vai acelerar o tempo. Em vídeos mais na frente, a gente vai ver como fazer esse tipo de coisa através da posição do personagem. Por exemplo, o personagem chegou perto, aí dá para ativar isso também pela posição. Claro, a gente não vai ver agora porque a gente vai precisar ver o Trayer Volume. E vai ter uma aula sobre isso e não é agora. Mas eu vou usar aqui a tecla T, não prejudica a nossa didática, tá bom? Então, aqui está do jeito da aula passada, no Level Blueprint. E vamos chamar aqui o Gate. Então, só relembrando, aqui temos o Event Tick, temos o Sequence. Aí, aqui nós temos a rotação da terra. E aqui nós temos a elevação da terra, o sobe e desce, usando aqui a função seno. E aqui embaixo, temos a rotação do Sol, né? Então, eu vou chamar aqui o Gate e explicar os principais pontos dele. Então, está aqui o Gate. Então, o Gate, temos aqui o Enter, que é para você criar o portão ou entrar no portal. Eu vejo o Gate como você entrar em um salo e você tem ali o portão, um portão gigante na sua frente, né? E aí, você tem outro pino aqui que recebe uma execução que abre o portão, tem outro que fecha o portão. E aqui você ainda define o estado inicial, aquele que vai estar inicialmente fechado. Como bem? Se eu afastar o Event Tick para cá, coloco esse Gate aqui, ó. Então, do jeito que está aqui, o portão está fechado. Ele já foi criado, o Event Tick cria ele, mas ele está fechado. Então, ele não vai deixar o fluxo passar. Eu vou compilar, ó, e dar Alt e P. E vocês vão ver que aquelas três programações que a gente fez na aula passada não são executadas. Agora, eu posso chamar aqui uma tecla. A tecla T, por exemplo. Aqui, deixa eu exibir o painel Details que eu ocultei. Então, a tecla T, quando eu pressionar, eu vou mandar abrir o portão. Está aqui, Open. E quando eu soltar, eu quero que o portão se feche. Então, do jeito que está aqui, veja que é bastante simples. Do jeito que está aqui, assim que eu pressiono o botão T, o tempo é acelerado. Assim que eu solto, o tempo deixa de ser acelerado. Ajeitar aqui o Alt e P. De boa. Vou pressionar T, ó. Está aí. O Sol, a Terra sobe e desce e rotaciona. Soltei o T, para. Pressionei. Soltei. Ali tem um ajuste para fazer que a Terra sobe e desce pelo seno, né? E o seno está variando com os segundos da gameplay. Então, a gente vai corrigir isso daí. Modificando o nosso fluxo, já que é uma aula de controle de fluxo. Então, a Terra sobe e desce e está aqui, né? Nessa parte aqui. A gente vai ter que desconectar isso daqui. E vamos deixar a Terra subindo e descendo ali de boas, como que esperando o comando, né? Então, desconectei aqui. Vou desconectar aqui também. E vou trazer isso daqui. Pode ser aqui para cima. Enfim, vou trazer aqui para cima por enquanto. E aí, ó. Eu vou ligar aqui esse Gate. Eu vou pegar aqui outro Sequence. Para fazer o controle de fluxo aqui. Então, esse Sequence vem para cá. Daqui ele vem para cá. E este de cima vem para cá. Então, aqui eu estou meio que ligando o Event T, que é diretamente no sobe e desce da Terra. Então, a Terra vai ficar ali, como que esperando o comando, né? Ela sobe e desce. E aqui, vem para o Gate. E aí, o Gate vai controlar a rotação da Terra e a rotação rápida ali do Sol. Então, olha só. Alta IP. Aqui faltou ligar a Terra, né? Está aqui o globo. Eu vou criar uma cópia e colocar para cá. Olha só. Então, a Terra está ali, como que esperando o comando. E eu vou pressionar T. Ela rotaciona. Soltei. Ela para. T novamente. E o tempo acelera. Soltei. E bacaninha. É claro que daria para mim paralisar também a Terra. Eu teria que fazer uns ajustezinhos ali no seno, mas... Nenhuma bronca safada. Aqui eu fiz assim para ser mais rápido, para a gente contornar também. Mas... Para vocês verem, entenderem. Acho que agora deu para entender exatamente porque esses comandos se chamam de controladores de fluxo. Então, as linhas brancas aí, as cordas brancas, são as de execução. Veja como está o fluxo, como você desvia o fluxo baseado em condições. Então, isso daqui que eu estou fazendo é controle de fluxo para o nosso game aí, né? E é de extrema importância isso daqui. Esse daqui ficou aqui embaixo. Vou colocar para cá. E a aula sobre o gate foi essa, tá, pessoal? Um node bastante importante que eu uso também em várias partes de alguns projetos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.